Enquanto falta uma ação maior por parte de alguns deputados lá em buscar uma solução para a BR-277, dois deles estão trocando agressões e acusações pela internet. Os deputados federais Deltan Dallagnol do Podemos e Beto Richa do PSDB usaram as redes sociais para trocar farpas. Na sexta-feira, Deltan publicou um post questionando a origem de milhões de reais em dinheiro vivo usados para a compra de imóveis de luxo. A postagem afirma que, segundo acusações, o dinheiro é resultado de recebimento de propinas e, por isso, o ex-governador Beto Richa vem espalhando mentiras sobre a operação Lava Jato. Dallagnol lembrou que Richa é réu em oito ações penais decorrentes das operações Rádio Patrulha e Quadro Negro. No sábado, foi a vez de Beto Richa rebater. O ex-governador afirmou que Deltan repete a fórmula usada quando era procurador-chefe da operação Lava Jato. Beto Apron aponta que Deltan constrói narrativas criminosas e falseia a verdade para sustentar seu discurso. Com isso, segue o deputado Richa, Deltan quer atingir alvos previamente escolhidos, especialmente da área política, para depois tentar ocupar o lugar deles. Então, é uma briga feia entre os dois, né? O Beto Richa, na verdade, deu a primeira tacada, digamos assim, nessa guerra. Teve aquela reunião lá na bancada em Brasília. Ele fez uma fala olhando para o Deltan lá, falando que a verdade vai reaparecer. Aí, depois, deu uma entrevista a veículos aqui do Paraná, dizendo que o Doutan Dallagnol se utilizou da operação Lava Jato para se tornar conhecido e, assim, conquistar capital político. O Doutan Dallagnol respondeu, dizendo aí que o político é investigado. O Beto respondeu de novo. E aonde vai terminar essa história, ninguém sabe. Eu continuo com a minha opinião. Eu adoro quando o político briga. E agora o Doutan Dallagnol é um político, né? Ele não é mais procurador da República, ele é um político. Eu adoro quando políticos brigam porque a verdade aparece. Então, eu quero que a briga vá mais longe, Pedro. É a minha vontade mesmo. Nesse tipo de briga, né? Essa briga, para deixar claro, né? De troca de acusações, essa briga ideológica, essa briga de debate público. Não quero que ninguém saia no soco aqui. Tem que explicar tudo que eu estou sendo... Não estou sendo no litoral aqui, estou usando uma figura, uma metáfora, obviamente, quando eu falo briga. Mas tem que deixar claro porque hoje em dia vão recortar e vão dizer depois que o Marco está incentivando lá as pessoas saindo no soco. Não é nada disso, né? Para deixar claro. Pontuado isso, então eu torço pela briga porque quando a briga vem, a verdade aparece. Vamos ver onde essa história vai terminar. Agora, é verdade que há uma estratégia política por trás da briga por parte dos dois. Dos dois. O Beto Richa, ao meu ver, parece querer ser ali a voz da classe política para revelar o que eles consideram desmandos da Lava Jato, o que eles consideram uma perseguição política por parte do judiciário e toda essa questão. Já o Deltan Dallagnol também quer escolher ali os seus inimigos, né? E para o Deltan Dallagnol é confortável ter como seu inimigo público o Beto Richa, né? Que é uma pessoa que tem ali as suspeitas de corrupção reveladas em algumas operações de combate justamente à corrupção. Então, a minha opinião, Pedro, é que é confortável para os dois essa briga. Opa! Os dois acabam crescendo porque eles se diferenciam. E como a gente tem uma bancada federal que muitas vezes, a gente já falou que em outros temas, se encolhe, quem tem essa postura mais aguerrida, que assume uma posição, acaba se destacando. Então, muita gente apostava, Mark, que o Beto iria para Brasília e teria uma posição à la Aécio Neves, sabe? Esqueçam que estou aqui, não me liguem, não me telefonem. E se formos conversar, é ali naquele cafezinho escondido, articulando, sem ninguém me dar muita atenção. O Beto está tomando uma postura absolutamente diferente. Ele fez o seguinte, ele está confrontando, desde o primeiro momento, aquele que ele entende que são seus algozes. E o Deltan, da mesma maneira. Se ele já não levava desaforo para casa no tempo da operação em que ele era procurador, muito menos agora que ele é um político. Ele vive desses embates públicos. Então, os dois crescem bastante. A gente não pode negar que quando a gente tem esses episódios de antagonismo, os dois políticos se beneficiam. Ou quem não lembra que tanto a votação de deputado do Jair Bolsonaro, à época, cresceu quando ele teve aqueles embates com o Jean Wyllys, que também teve sua votação aumentada. Então, esse debate político vai acontecer. E é importante que a gente nunca esqueça isso. São dois políticos, nesse momento, ali, confrontando visões de mundo, confrontando ideias, mas também falando para as suas audiências. O Deltan precisa manter a base do Lava Jatismo aquecida. Opa! Porque agora você tem aquilo. O Lula está um pouco distante. Ele tem tido pouco protagonismo ali na Câmara. Não tem conseguido alguns espaços, justamente porque o sistema político é resistente e refratário a ele. Então, essa briga pública favorece esse aquecimento da militância. O Beto, por sua vez, você acerta. Ele fala para a classe política e fala para todas aquelas pessoas que, de alguma forma, se sentem menos representadas, que acreditaram naquela história de que a Lava Jato foi uma operação política. Ou seja, os dois ganham nesse sentido. Mas eu quero chamar a atenção para um problema. Quem acaba perdendo, de forma colateral, além do que todos nós queremos que a verdade apareça, mas, colateralmente, perdemos os nossos paranaenses. Porque essa briga tira ali a atenção, tira a energia da nossa bancada do Estado, que deveria estar concentrada com todas as forças em resolver os problemas estruturais que nós estamos enfrentando. Então, que a briga, que a disputa aconteça. Você fez o alerta que é briga no sentido figurado. Apesar que alguns países já chegaram a montar octógons e ringues para alguns políticos resolverem a coisa ali quando a situação esquenta. Mas, nesse caso, a gente gostaria que a briga se intensifique e que a verdade apareça. Porque todos nós merecemos isso e que a bancada comece a gastar energia também em resolver o problema das estradas, da safra e do financiamento do Estado. É isso, vamos ver o que vai acontecer de verdade. Mas, eu concordo, viu, Pedros? Eu queria que eles usassem essa energia toda. E os dois são deputados importantes no Congresso. Doutor Dallagnol, pela votação expressiva que teve, pelo histórico de combate à corrupção que tem. E o Beto Richa, pelo histórico que tem, pelas relações que tem, inclusive, lá em Brasília. Ele é um dos principais nomes do PSDB nacional. Então, os dois poderiam concentrar também energias para tentar ajudar o Paraná nessa questão do pedágio. Eu não vi nenhum dos dois falando sobre esse assunto até agora, inclusive. Enquanto falta uma ação maior por parte de alguns deputados lá em buscar uma solução para a BR-277, dois deles estão trocando agressões e acusações pela internet. Os deputados federais Doutor Dallagnol, do Podemos, e Beto Richa, do PSDB, usaram as redes sociais para trocar farpas. Na sexta-feira, Deltan publicou um post questionando a origem de milhões de reais em dinheiro vivo usados para a compra de imóveis de luxo. A postagem afirma que, segundo acusações, o dinheiro é resultado de recebimento de propinas e, por isso, o ex-governador Beto Richa vem espalhando mentiras sobre a Operação Lava Jato. Dallagnol lembrou que Richa é réu em oito ações penais decorrentes das operações Rádio Patrulha e Quadro Negro. No sábado, foi a vez de Beto Richa rebater. O ex-governador afirmou que Deltan repete a fórmula usada quando era procurador-chefe da Operação Lava Jato. Betaprom aponta que Deltan constrói narrativas criminosas e falseia a verdade para sustentar seu discurso. Com isso, segue o deputado Richa, Deltan quer atingir alvos previamente escolhidos, especialmente da área política, para depois tentar ocupar o lugar deles. Então, é uma briga feia entre os dois. O Beto Richa, na verdade, deu a primeira tacada, digamos assim, nessa guerra. Teve aquela reunião lá na bancada em Brasília. Ele fez uma fala olhando para o Deltan lá, falando que a verdade vai reaparecer. Aí, depois, deu uma entrevista a veículos aqui do Paraná, dizendo que o Doutor Dallagnol se utilizou da Operação Lava Jato para se tornar conhecido e, assim, conquistar capital político. O Doutor Dallagnol respondeu, dizendo aí que o político é investigado. O Beto respondeu de novo. E aonde vai terminar essa história, ninguém sabe. Eu continuo com a minha opinião. Eu adoro quando o político briga. E agora o Doutor Dallagnol é um político. Ele não é mais procurador da República, ele é um político. Eu adoro quando políticos brigam porque a verdade aparece. Então, eu quero que a briga vá mais longe, Pedro. E é a minha vontade mesmo. Nesse tipo de briga, essa briga, para deixar claro, de troca de acusações, essa briga ideológica, essa briga de debate público. Não quero que ninguém saia no soco aqui. Tem que explicar tudo que eu estou sendo... Não estou sendo litoral aqui, estou usando uma figura, uma metáfora, obviamente, quando eu falo briga, mas tem que deixar claro porque hoje em dia vão recortar e vão dizer depois que o Marco está incentivando lá as pessoas saírem no soco. Não é nada disso, para deixar claro. Pontoado isso, então eu torço pela briga porque quando a briga vem, a verdade aparece. Vamos ver onde essa história vai terminar. Agora, é verdade que há uma estratégia política por trás da briga por parte dos dois. Dos dois. O Beto Richa, ao meu ver, parece querer ser ali a voz da classe política para revelar o que eles consideram desmandos da Lava Jato, o que eles consideram uma perseguição política por parte do judiciário e toda essa questão. Já o Deltan Dallagnol também quer escolher ali os seus inimigos. E para o Deltan Dallagnol é confortável ter como seu inimigo público o Beto Richa, que é uma pessoa que tem ali as suspeitas de corrupção reveladas em algumas operações de combate justamente à corrupção. Então, a minha opinião, Pedro, é que é confortável para os dois essa briga. Opa! Os dois acabam crescendo porque eles se diferenciam. E como a gente tem uma bancada federal que muitas vezes, a gente já falou que em outros temas, se encolhe, quem tem essa postura mais aguerrida, que assume uma posição, acaba se destacando. Então, muita gente apostava, Mark, que o Beto iria para Brasília e teria uma posição a la Aécio Neves, sabe? Esqueçam que estou aqui, não me liguem, não me telefone. E se formos conversar, é ali naquele cafezinho escondido, articulando, sem ninguém me dar muita atenção. O Beto está tomando uma postura absolutamente diferente. Ele fez o seguinte, ele está confrontando desde o primeiro momento aquele que ele entende que são seus algozes. E o Deltan, da mesma maneira, se ele já não levava desaforo para casa no tempo da operação em que ele era procurador, muito menos agora que ele é um político. Ele vive desses embates públicos. Então, os dois crescem bastante. A gente não pode negar que quando a gente tem esses episódios de antagonismo, os dois políticos se beneficiam. Ou quem não lembra que tanto a votação de deputado do Jair Bolsonaro à época cresceu quando ele teve aqueles embates com o Jean Wyllys, que também teve sua votação aumentada. Então, esse debate político vai acontecer. E é importante que a gente nunca esqueça isso. São dois políticos, nesse momento, ali, confrontando visões de mundo, confrontando ideias, mas também falando para as suas audiências. O Deltan precisa manter a base do Lava Jatismo aquecida. Opa! Porque agora você tem aquilo. O Lula está um pouco distante. Ele tem tido pouco protagonismo ali na Câmara. Não tem conseguido alguns espaços, justamente porque o sistema político é resistente e refratário a ele. Então, essa briga pública favorece esse aquecimento da militância. O Beto, por sua vez, você acerta. Ele fala para a classe política e fala para todas aquelas pessoas que, de alguma forma, se sentem menos representadas, que acreditaram naquela história de que a Lava Jato foi uma operação política. Ou seja, os dois ganham nesse sentido. Mas eu quero chamar a atenção para um problema. Quem acaba perdendo, de forma colateral, além do que todos nós queremos que a verdade apareça, mas, colateralmente, perdemos o nosso paranaense. Porque essa briga tira ali a atenção, tira a energia da nossa bancada do Estado, que deveria estar concentrada com todas as forças em resolver os problemas estruturais que nós estamos enfrentando. Então, que a briga, que a disputa aconteça. Você fez o alerta que é briga no sentido figurado. Apesar que alguns países já chegaram a montar octógons e ringues para alguns políticos resolverem a coisa ali quando a situação esquenta. Mas, nesse caso, a gente gostaria que a briga se intensifique e que a verdade apareça. Porque todos nós merecemos isso. E que a bancada comece a gastar energia também em resolver o problema das estradas, da safra e do financiamento do Estado. É isso. Vamos ver o que vai acontecer de verdade. Mas eu concordo, viu, Pedroso? Eu queria que eles usassem essa energia toda. E os dois são deputados importantes no Congresso. Doutor Dallagnol, pela votação expressiva que teve, pelo histórico de combate à corrupção que tem. E o Beto Richa, pelo histórico que tem, pelas relações que tem, inclusive, lá em Brasília. Ele é um dos principais nomes do PSDB nacional. Então, os dois poderiam concentrar também energias para tentar ajudar o Paraná nessa questão do pedágio. Eu não vi nenhum dos dois falando sobre esse assunto até agora, inclusive.